Top! Vamos chegar mais perto dessa barragem, mas muito cuidado aqui, né? Por ser uma hidroelétrica, deve ter uma ali na frente, daqui a pouquinho já mostro pra vocês mais de pertinho ali, pra vocês verem aí, ó. Vamos chegando aqui, né, pessoal? Ela é aberta, olha que imagem, pessoal, olha que lugar! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio aqui do canal Moleque Drones. Pessoal, hoje estou aqui, tá joia? Na hidroelétrica de Furnas. E quero que vocês me acompanhem nesse voozinho bacana, e não tem só isso não, pessoal. Daqui da hidroelétrica de Furnas, tá joia? Nós estamos indo pra Capitólio, tá bom? E de Capitólio, nós vamos filmar escarpas, escarpas do lago, né? Onde tem as mansões ali, né, do Eduardo Costa e tudo mais, né? Então, tem novidade aí no canal, se inscreva aí, tá joia? Compartilha esse vídeo aí, deixa aquele like maroto aí, pra dar aquela força aí pro Moleque Drones, tá bom, pessoal? E vou mostrando aqui agora pra vocês aqui, ó, a hidroelétrica. Olha aí as comportas, pessoal! Olha que top! Vamos chegar mais perto dessa barragem aqui, pessoal? Olha aí que show! Vamos chegar com cuidado, que tem muitos fios aqui, ó. E vamos... E vamos que vamos aqui, pessoal! Fique comigo aí até o final, tá joia? Pra que vocês conheçam aí a hidroelétrica aí de Furnas, tá bom? É muito linda! E eu vou mostrar muita coisa aqui pra vocês, tá bom? Olha aí que top, pessoal! Olha o que que é cano, meu pai! Olha aí! Olha o que que é cabo aí de fio, pessoal, embaixo aí, ó! Olha pra vocês verem, ó! Tem que tomar muito cuidado aqui, né? Por ser uma hidroelétrica, deve ter muito fio aqui! Pessoal, e o DJFPV de vez em quando, dessas guinadas aí no gimbal, tá? Por ser um drone, né? Com gimbal de dois eixos. Mas ele proporciona também pra gente aí um voo maravilhoso, né? E vamos seguindo em frente aqui no nosso voozinho. Vamos chegar mais próximo ali da barragem, pessoal! Vou levantar um pouquinho o drone aqui, ó! Né? Pra não correr o risco aqui de acontecer nenhum acidente, pegar nenhum fio aqui, né? E vamos comigo aqui, pessoal! Olha que legal! E pelo jeito aí, ó! A barragem tá meio molhada! Não sei se a gente chegou atrasado, né? Ou vaza um pouquinho de água mesmo aí e sempre tá molhadinho aí, né? Olha aí que bacana, ó! Vamos chegando aqui em cima! Aqui, pessoal, ó! Nesse local aqui em cima aqui, ó! É uma... Tipo uma ponte, tá? O pessoal passa aqui, ó! Olha aí, que show! Passa aí, vai passando devagarzinho com o carro aí! Olha aí, ó! E em cada guaritinha dessa, né? Tem o pessoal aí que organiza aí a passagem, né? Porque não pode parar em cima, né? E não pode passar dois carros de uma vez! E a gente vai virando aqui, pessoal! Olha aí, ó! Pra vocês verem! Olha que topzera! Que topzera! E ali, pessoal, aquele caminho ali que eu falei pra vocês, né? Em cima da barragem ali, leva um mirante que tem logo ali na frente! Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês mais de pertinho ali! Vamos ver se eu consigo chegar perto! Tá joia? Olha aí onde é produzida toda a eletricidade aí de Minas Gerais aí, né, pessoal? E acho que de algumas regiões também em volta aí! Olha lá, pessoal! Aquilo ali, ó! É o mirante, tá? Eu não vou chegar muito, muito perto não! Porque a gente tem pouco tempo de bateria, né? Com o DJI FPV! E aqui é um caminho meio distante! Mas vou chegar aqui mais próximo possível! Pra que vocês vejam esse mirante aqui! Hoje ele está fechado, pessoal! Tá? Ele está em reforma! É o pessoal aqui me disse que está em reforma, né? E já é lindo desse jeito! Imagine depois que fizerem essa reforma nesse mirante, pessoal! Olha que lugar lindo! Imagine a vista dali! Vou virar de frente! Daqui a pouquinho eu vou virar de frente pra cá! Pra vocês verem aí, ó! Vamos chegando aqui, né, pessoal? Mais perto aqui possível! Olha aí que lindo, pessoal! Que lugar lindo! Olha isso! Muito gostoso, pessoal! E aqui, ó! Tem livre acesso, tá? Pra qualquer pessoa! Tá joia? Olha que bacana aí, ó! Pra quem quiser vir aí na hidroelétrica de furnas, né? Ela é aberta ao público aí, tá? Tem vários mirantes aqui pra vocês conhecerem aí! Tá bom? E vamos dar um acheguinho aqui, ó! Vamos chegar aqui do lado de cá aqui agora! Vamos ver, ó! Tem um carro ali vindo, pessoal! Olha lá! Igual eu falei pra vocês, ó! Olha aí! Que show de bola de imagem, pessoal! Apesar que o tempo hoje, né, não tá ajudando muito, né? Tá meio nublado! Então tá saindo sol! Tampa também, né, pessoal? Então tá um tempozinho assim que não tá muito agradável, não! Mas tá calorzinho, tá bacana! Olha aí que lugar lindo! Olha aquele mirantezinho ali! Mas eu acho que esse mirantezinho aí é mais pro pessoal aí, ó! Não tem aonde parar carro aí! Não pode parar carro, né? Então, mas eu acho que aí é mais assim pra uma... Quando vem alguma excursão, alguma coisa! Ou pro próprio pessoal que trabalha ou mora aqui, né? Aqui, pessoal, essa hidroelétrica tá situada aqui no município de São José da Barra! Tá joia? Olha aí que top! Então tem moradores aqui em volta, né? Tem até uma cidade, né? Dentro da própria hidroelétrica também, né? Do pessoal acho que trabalha aqui, né? Acaba se mudando pra cá, né? Pra ficar mais fácil! Olha que imagem, pessoal! Olha que lugar! Vale um like, não vale? Olha isso aí! Que doideira! Que doideira! Olha, pessoal! Que coisa linda! Dá uma olhada nisso! Imagina você aí agora... Hã? Vindo aqui pra Furnas, pra hidroelétrica aqui conhecer... Tá joia? Tomou um banho nesse lago aí, tá? Tem muito lugar aí que você pode entrar e nadar... Tá bom, pessoal? Olha que show! Quero mostrar pra vocês bem bacaninha aí, tá bom? Pra que vocês conheçam direitinho aí aqui a hidroelétrica de Furnas, né? Que é um lugar assim... É um cartão postal, né, pessoal? E como a bateria do DJFPV, pessoal, não tenho muito tempo... Então não vai dar pra mim estar filmando todos os lugares aqui pra vocês da hidroelétrica, tá? Mas tô mostrando aqui o principal aqui, ó... Espero que vocês gostem aí, né? De ver as imagens aí... Mas é muito lindo, né, pessoal? Deixa seu like aí, vai... Compartilha esse vídeo aí pra que seus amigos conheçam aí, ó... Esse localzinho bacana aí, ó... Que é o Lago de Furnas... Tá joia aqui em Minas Gerais... Tá bom? Fica aqui em São José da Barra... Olha aí que top, pessoal! Lindo, lindo, lindo! Onde é construído aí, né? Onde é fabricado a energia, né? Olha isso aí! É, o pessoal aí deve ter... Tem que ter muita competência, né, meu? Pra... Pra administrar isso tudo aí... Não é brinquedo não, né? E a gente vê aí que a Prefeitura, né? Tá de parabéns aí, né? Não sei se é... Se isso é... Faz parte da Prefeitura, né? Se é a Prefeitura... Pelo que me falaram aqui, a reforma tá sendo feita pela Prefeitura, né? Então eu creio que a barragem aqui, tudo, né? Deve ser patrimônio aí da cidade, né? E deve ser a Prefeitura que cuida. E é muito bonito isso aqui, pessoal! De ponta a ponta! Você pega seu carro aqui, ó... Sobe essas estradas aqui, ó... E só vê paisagens lindas! Muito lindas mesmo! Tá joia? Não é um passeio perdido, é um passeio maravilhoso! Olha aqui, pessoal! Agora a gente vai voltando, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá bom? E é isso aí, pessoal! Aqui nós estamos na Hidroelétrica de Furnas! Espero aí que todos estejam gostado, tá joia? Um abração! E... Fiquem com Deus! E tchau, tchau! E tchau! Amém.